E olha, a Polícia Civil realizou na tarde da última sexta-feira uma operação na área rural aqui de Três Lagoas. De acordo com a polícia, a ação teve o objetivo de repressão ao crime organizado, isso aqui na área rural. O mais conhecido desses crimes aí é o tal do abgeato. Você sabe o que é abgeato ou não? O abgeato é o furto de gado que tem acontecido bastante aqui na nossa região. 16 policiais participaram dessa ação, 3 viaturas, inclusive até drones e câmeras de segurança foram utilizados nesta operação, viu? Foram patrulhados aí mais de 300 quilômetros entre toda a extensão rural aqui de Três Lagoas. Inclusive 20 veículos foram fiscalizados e 35 pessoas também foram fiscalizadas aqui na nossa região, né? A atuação das polícias aqui na nossa região prevenindo e combatendo o crime organizado e principalmente esses crimes na área rural aqui de Três Lagoas. Porque o que acontece? O indivíduo, ele sabe que dentro da cidade a polícia reforça o policiamento. O policiamento dentro das cidades geralmente é um policiamento forte, um efetivo muito grande. O que eles fazem? Eles migram da cidade e eles vão para o campo praticar assalto, praticar furto, praticar roubo. E aqui nessa região, que é uma região fronteiriça, a gente sabe que tem acontecido ultimamente muitos furtos e roubos nessas propriedades rurais aí. E a polícia está em cima. A polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, quanto o SIG, aí o setor de investigação aqui de Três Lagoas, estão na bota desses indivíduos. Inclusive nessa operação aí a polícia conseguiu recuperar alguns produtos que foram de roubos e furtos aqui na nossa região, né? Então é assim, né? Os bandidos, eles pensam que a polícia esqueceu a área rural aqui. Não! A área rural está mais bem cuidada do que a cidade, se você for ver bem, né? Porque a patrulha rural, ela está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na nossa região. E agora, em parceria com a SIG, o setor de investigação geral aqui da cidade de Três Lagoas, do estado do Mato Grosso do Sul, estão conseguindo prender muita gente que está praticando muito crime aqui na nossa região. Não tem pra bandido aqui. Aqui não tem pra bandido. A polícia bem preparada, atuando e prendendo esses indivíduos que cometem esses crimes, esses furtos aqui na nossa região. Ó, esses produtos foram produtos recuperados, viu? Produtos recuperados que foram produtos furtados aqui na nossa região, da área rural. A polícia conseguiu recuperar e conseguiu prender, inclusive, o indivíduo aí nessa operação. Tá? Então parabéns à polícia civil aqui da cidade de Três Lagoas, atuando e atuando bastante contra o crime organizado, principalmente na área rural aqui da nossa cidade.